Olá, sejam bem-vindos. Chegamos à última semifinal do desafio do Paleta. O reality show da Record TV que leva o selo de qualidade do Paleta Atlântida. O evento que já se consagrou como o maior churrasco do mundo. Doze competidores começaram o jogo e agora apenas três seguem na disputa. Isso porque MacGyver já está na grande final e daqui a pouco a Vivian e o Fabrício irão disputar o desafio do Paleta para saber quem estará lá também. Como eu tenho dito, emoção é o que não falta. Não sai daí, agora é fogo, suor e lágrimas de emoção para quem vencer. A gente já volta. A gente já volta. E vamos à apresentação dos nossos semifinalistas de hoje. Mas antes, chegou a hora de relembrar como eles chegaram até aqui. A gente decidiu escolher você, Fabrício. Parabéns, Fabrício. Mas a nossa escolha foi por a carne que foi entregada a ponto e para nós o campeão foi essa carne. É a Vívia! 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 E você, Fabrício. E você, Fabrício. Podem entrar! Olá! Olá! E aí, preparados? Preparados. Para mais esse desafio? Vamos lá! Muito obrigado! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte para nós! Valeu! Você que nos acompanha já sabe. Nas semifinais, os competidores têm quatro cortes de cordeiro para escolher. Se por um lado não há mais a questão da sorte na escolha da carne, por outro lado entra um nível maior dificuldade e exigência. Afinal, fazer em uma hora um baita assado de cordeiro, podendo escolher entre picanha, lombo, pernil e carré, vai exigir muito mais atenção. O carré, ou carré francês, é um corte nobre e macio, feito de forma perpendicular à coluna vertebral do cordeiro, incluindo 16 costelas. Pode ser apresentado como peça única ou separado por costeletas. Picanha. É um pequeno pedaço retirado da anca do cordeiro. Tem como característica uma maciez extrema por estar localizada em uma região de pouco movimento do animal. Assim como a picanha bovina, a ovina é ideal para um bom churrasco. Lombo. Corte suculento e originário da parte superior do dorso do cordeiro. Ideal para ser preparado grelhado, onde conserva a sua suculência. Pernil. O pernil é um dos cortes mais populares do cordeiro. É a perna traseira do animal e pode ser comprada inteira ou só a metade, com ou sem osso. Lívia, na semifinal nós temos quatro cortes da Carneiro Sul. Tu pode escolher um. É carré, pernil, picanha ou lombo. Qual tu escolhe? Pirulito. Carré. Bora de carré então. Boa sorte. Fabrício, pode escolher entre as quatro opções da Carneiro Sul. Nós temos carré, pernil, lombo ou picanha. O que tu escolhe? Vou de lombo. Bora de lombo então. Boa sorte. Obrigado. Vivian, você tem um minuto de mercado a partir de agora. Boa sorte. 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 Vamos lá. Fabrício, tu tens um minuto para escolher todos os ingredientes. A partir de agora. A partir de agora. Uma hora no relógio. Valendo. Boa sorte a todos. 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 E aí E aí, Fabrício, bora lá nessa panela de pressão de novo? Sim, sim, o bicho pegando aqui, suador, loucura. Escolheu o lombo? Escolhi o lombo, que saiu um pouco de um tradicional que é o carré. Procurei usar um corte que eu gosto, já fiz antes também, gosto muito. Tem uma gordura excelente, dá aquele sabor de tostado, um perfume, inclusive, quando bota bem na brasa. Então, eu não quis fazer o carré, eu desejei mais pro lombo e fazer um acompanhamento. E tu tá aqui usando iogurte, vai fazer um molho pesto também? Vou fazer, então, é uma crostinha aqui nesse lombo. E aqui eu vou fazer uma coalhada pra servir com o meu acompanhamento, pra dar aquele azedinho. Então, vou contrabalançar com uma jaré de mirtilo, um crocante, um azedo ali. Então, procurando usar a brasa pra fazer essa fusão. Pegar todos os ingredientes que tu precisava, não? Não, de jeito nenhum. O que faltou? Faltou o azeite, a Vivian me emprestou, né? Sempre eu tenho que pedir pro vizinho. Mas isso é bom, né? Exercita aquele senso de comunidade. E faltou o papel alumínico. Então, fui direto pro fogo mesmo, que tem que ser. Adaptando. Exatamente. Isso aí, então. Boa sorte, Fabrício. Valeu, obrigado. Obrigado.